Oi meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Adriana e eu moro aqui na Itália Então eu fui convidada pra ir participar do evento na Academia da L'Oreal Eu encontrei esse convite lá no Instagram Estava recrutando pessoas que quisessem participar desse encontro na Academia da L'Oreal Então eu me inscrevi lá no Instagram Então gente, eu vou passar o vídeo, vou mostrar o que foi que eu gravei lá Não gravei muito, pra não mostrar as pessoas, né, o privacy Mas o que eu pude gravar eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou falar a vocês o que foi que eu achei Pra dizer melhor, eu fiquei um pouco frustrada, fiquei muito decepcionada Porque eu imaginei que ia ser uma coisa, não foi do jeito que eu achei, né Eu até convidei minhas amigas, minha amiga Júlia, que mora lá na Suíça A outra amiga minha que mora aqui, aqui próximo de Roma Ela não foi, não puderam ir, mas foi até bom, viu meninas Então eu vou contar a vocês como foi esse evento e vocês vão entender o porquê Eu fiquei assim, assim, sabe? Não sei nem o que dizer pra dizer melhor Fiquei frustrada Fiquei frustrada ela aqui está demonstrando como ela cuida dos cachos em casa do jeito que ela faz passo a passo então ela mostrou para gente como é o resultado na prática ficou o volumão parecia uma leó ela disse que gosta assim então no meu cabelo poderia ser diferente o resultado mas o produto parece ser bom porque é tem a base de coco óleo mineral então tudo aquilo que é necessário para o cabelo para nutrir né lá no instagram está sempre tendo postagens de eventos eu estou sempre interessada sempre estou buscando o que é que está acontecendo aí na atualidade no mundo das blogueiras então tinha o convite desse cabeleireiro muito famoso parecia famoso realmente ele é um bom cabeleireiro mas eu fiquei muito empolgada gente então eu mandei a mensagem que eu queria participar eles aceitaram porque tinha ainda posto né tava líbero é eles fizeram esse evento napoli milão e aqui em roma então a milão já tinha encerrado só tinha napoli e roma e aí eu mandei convite para minhas amigas tenho a minha amiga julia sem panes que ela mora na suíça e ela ia da suíça para milão para participar desse evento porque eu tava muito empolgada então eu botei muita pressão assim sabe achando que ia ser muito bom para gente que estamos iniciando na no mundo das blogueiragem né e aí é isso então convidei duas meninas elas não puderam ir e eu fui claro moro aqui próximo e de início eu já cheguei lá aliás aliás não deixa eu contar bem o início ele montou um grupo do whatsapp e colocou todo mundo que ia participar desse evento quando foi a noite um dia antes do evento começou a sair pessoas sair sair o grupo começou a esvaziar e abandonavam teve uma pessoa que perguntou por que tá saindo ninguém respondia então já tinha alguma coisa estranha né o pessoal saindo do grupo mas tudo bem eu fui no evento quando eu cheguei lá tava vazio eu tomei aquele susto só tinha uma pessoa aí eu pensei até que eu tava atrasada em vez não o pessoal pegou com cômodo né chegou tarde aí ficou lá esperando até começar vocês viram a imagem aí vou deixar aqui vou mostrar de novo a imagem vocês viram quantas cadeiras tá ali né só encheu a primeira fila acho que deu 10 pessoas não 15 12 sei lá não lembro bem mas acho em 12 a 15 não não mais que isso então gente foi muito vazio tinha ninguém tinha a sacolinha ali eu já empolgada ó é presente bom que legal e aí nada o evento praticamente foi isso ele alugou a sala da academia da l'oreal porque quando a gente encontrou o convite na no instagram a gente imaginou realmente que era o evento da l'oreal mas não era era um cabeleireiro que estava se auto promovendo pra vender o produto tudo bem ficou assim meio suspeito porque a gente imaginou realmente que ia ser o evento da l'oreal então eu tava muito bogada com isso era pras cacheadas e a gente passou uma hora e meia ali olhando ele falando dos produtos querendo vender o produto dele é claro e a menina mostrando como se pentear o cabelo tanto é gente que teve uma pessoa que já disse ah tem que trabalhar tem que sair de emergência e ó se mandou porque realmente foi decepcionante gente é decepcionante e aí ele deu esse o recebido né pra gente levar pra casa pra gente testar o produto e aí gente quando eu abri porque eu acostumado a ver vocês aí meninas no Brasil quando vai pros eventos da Beauty Fair com todos esses eventos que ganha produtos eu tava muito empolgada né primeiro evento sério de blogueira ah menina quando eu abri essa sacola aqui né aí tem aqui um bônus desconto se comprasse na hora lá os produtos e aqui tem um produto pra levar pra casa então eles deram isso aqui e me deram também um brote da linha dele foram essas três amostras grátis aqui ó eles deram porque eles falaram que ia dar presentes ia dar brindes na publicidade do instagram então a gente achou que ia ganhar ao menos um pote de creme alguma coisa mas não isso aqui pra muitos pode ser pra muitas de vocês pode ser que pense até que eu estou sendo ingrata que eu sou não gente não é isso porque quando eu ouvi a publicidade representava uma coisa e não foi do jeito que a gente achou então foi muito assim frustrante pra quem nunca participou de um evento você imaginar que ia ser um evento grande aí eles me deram isso aqui eu ia até comprar o produto deles mas era muito caro 25 euro cada produto se fosse um um vasinho de óleo qualquer coisa 25 euros 25 euros aí no brasil deve dar o que 60 reais 70 né não vou ficar comparando a moeda porque não é o caso mesmo pra um produto que eu moro aqui na itália é caro 25 euros cada produto cada creme um shampoo um condicionador imagina se vai comprar uma linha inteira com desconto se comprasse na hora lá aí saia 25 euros eu nem perguntei quanto era o preço no comércio né porque eu não quero nem saber sinceramente e aí foi isso o evento foi baseado a menina penteando o cabelo e basta então pra mim foi frustrante principalmente que eu vou ter muita pressão pra minha amiga sair lá na suíça pra ir pra milão que ela é de trem ou de carro não sei uma viagem muito cansativa pra ganhar isso aqui e no mais não aprendeu nada porque sei lá achei muito perda de tempo muita coisa de tempo mesmo é eu tô aqui dando a minha opinião sincera é é bom ser sinceramente se você não gostou você não gostou é uma opinião pessoal pode ser que as meninas que foram gostaram mas eu não gostei e é isso gente mas o produto parece bom eu vou testar eu vou testar ele eu vou lavar meu cabelo eu vou ver se realmente é bom né porque às vezes eu tô julgando que é muito caro mas o produto é bom e no mais é isso gente eu vou ficando por aqui e eu vou testar esse produto depois eu vou mostrar a vocês se eu gostei ou não talvez eu poste lá no instagram vou deixar aqui o link pra vocês ir lá visitar meu instagram onde eu posto toda a minha vida minha rotina como é que eu vivo aqui na itália vocês me encontram lá no instagram e vocês vão poder me conhecer melhor certo beijo e até o próximo vídeo tchau